Desde quando a saudade tomou conta de minha alma Não há mais felicidade, perdi toda minha calma Só a lua me acompanha nessa amiga solidão Com seu raio ela banha o meu pobre violão Somente meu velho pinho compartilhou minha dor Chora comigo baixinho nesta canção de amor E você sem piedade por outro me desprezou Quando eu morrer de saudade foi você quem me matou Em mim só acha tristeza recordando meu passado Vós enganou com certeza deixou de um moço honrado Não pense você querida em me fazer gratidão Eu te dei a minha vida, devolva meu coração